Bora, cara, seleção de agentes, Zé, porque na última Split jogada tivemos Yoru na mão da FURIA. É verdade, e no MW. Então, no MW. Eu, particularmente, acho que os caras não vão trazer essa comp de novo, não encaixou do jeito que eles gostariam. Então, acho que não sei se vai ser muito proveitoso para a FURIA colocar. Assim, tem a Jet Lazy, que é uma comp que os times ainda estão trazendo nesse mapa da Split, Zé, junto à Sky, né? Eu acho que é difícil da gente também falar isso, porque, assim, por exemplo, a Laude quando jogou Deadlock a primeira vez, eu não gostei, mas depois eles trouxeram e mostraram que conseguiram melhorar. Então, talvez com a FURIA possa ser a mesma ideia, né? Mas não sei, cara, eu sinceramente não gostaria de ver esse Yoru de novo, não. Cara, eu acho que a grande diferença, né, já que você trouxe a comparação, é que o MW jogou mal demais de Yoru, cara. É. Assim, o MW foi uma das, assim, das recentes performances do MW, foi uma das piores dele em termos de competitivo, do jeito que ele estava jogando, a FURIA não estava conseguindo jogar, somando em cima das bangs. Então, assim, pelo menos a Deadlock na primeira lote que a Laude jogou, não foi o problema, o Sadak jogou bem ainda. Mas o MW não, então, o MW de Jett, é isso, cara. Mudou, já mudou. Será que vai ser Raze pro... Ah, provavelmente, né? Provavelmente. Jogar como Jett, o único duelista nesse mapa aqui, a FURIA já não é mais uma... Principalmente só a Jett, né? Então, o Havok tá de Raze, o Codron vai puxar a Viper. Então, é uma composição que a gente já viu inúmeras vezes acontecendo e cria-se, cara, uma... Não é uma pressão, mas cria-se um senso de responsabilidade em cima do Havok e do MW, cara. Os dois duelistas, essa comp foi muito difundida e muito jogada, principalmente no Champions do ano passado, porque a Jett e a Raze, elas são traders nessa comp. Então, assim, Jett e Raze jogando junto nas entradas, nas execuções, a Jett ganhando tempo, a Raze fazendo trade. Então, tanto o Havok quanto o MW tem que ter uma sinergia muito boa, principalmente quando joga de ataques, Zé. Então, ponto interessante, que a FURIA tem que ficar um pouco mais atenta. Soquinho feito ali. Olha que beleza. Vamos fazer um soquinho aqui, Zé. Olha aí. O pessoal não tá vendo, mas tá aí pra dar sorte. E você deu um soquinho também. Não, não deu um soco, né? Um soquinho de... Como é que chama esse soquinho? Um salve, né? Um salve no seu companheiro aí, no seu amigo, sua namorada, seu namorado, seu pai, sua mãe que tá aí do seu lado. Exatamente, cara. Pra dar aquela raipada pra FURIA, né, cara? Porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil e, cara, mas, como sempre, XR, como os violinistas do Titanic, nós estamos aqui... Acreditando até o final. Vamos embora, FURIA. Vamos fazer, vamos operar o milagre contra a Sentinels aqui e estragar a festa da equipe norte-americana. Vamos que vamos. Bora, porque já tá na tela. Round Pistol é o primeiro mapa split. Escolha da Sentinels. E a FURIA começa no ataque. Já vem, ó. Tentando dominar a rampa ali com o Havok de Raze. Do outro lado, o MW sozinho na garagem. É, ele vai tirar um X1, talvez chamar atenção. Tá de xerife, MW? É isso, ele vai tentar tirar o X1, mas tá bem postado a equipe da Sentinels a não dar essa oportunidade com o nosso amigo MWzera. Enquanto a FURIA XR marota, vai passando, mas o sacizão pega isso. É, gasto o lobo, pega informação, tem o Zelsis ainda embaixo da corda, mas a passagem é pra A ou é pra B? Já tá começando a rodar, a girar, de mudar de ideia. Ninguém viu ele, olha o marote do Zelsis, mas não levou ninguém. E aí, foi frio até demais o Zelsis. Pega informação, dá muito dano no NZR, mas não consegue nenhuma kill, hein? E agora, a FURIA vai tentar atropelar. Paranoia é muito boa. Empurra o jogador ali do céu. Era o Zekin, ele tava por ali. O Havok já vai recuperando um pouco da vida e vai tentar atropelar, hein? John Kyuri também tentando marote. A paranoia passa reto, não segue o Havok, mas o Tenzo consegue levar ele. O John Kyuri ainda tá maroto na caixa. Olha aí, tá complicando demais. MW e Conan pra tentar salvar o Conan. Sobra sozinho. Era um X1 e o Zekin. Garante aqui o Vence, o round. A Sentinel sai na frente. Foi um round onde a FURIA colocou uma proposta de deixar o MW mesmo tirar o X1, o Xerife, beleza. Na hora que tem essa passagem, cara, eu vou até dar um mérito pro Zelsis, porque ele marotou demais, Zezé. Demais, demais, demais na cortina tóxica. Então, assim, foi mais um marote dele do que um demérito, na minha opinião, da FURIA. E aí o problema, cara, é que a FURIA não tem muito recurso pra jogar na entrada. Eu não sei se... O que que faltou, talvez... Não sei se faltou paranoia, se o Khalil tinha que ter ido garagem com o MW pra fazer uma paranoia na caída dos caras ali na contra. Eles estão perto da queda do ré. Eu não sei, cara. Eu sei que a FURIA trocou tiro de maneira individual sem usabilidade. E assim, a gente não saiu melhor no X1, mesmo Conan pegando três abates. Aí, né, cara, e deu pra ver a reação ali depois no final do Zelsis, né? Ele deve ter falado, caraca, eu vi três jogadores de cotas e não levei nenhum. Mas, enfim, vencer o round, né? Então tá tudo certo. E o Tenz já começa buscando o quê? O pra cima do Havok. Round econômico. Round difícil aí pra FURIA. Khalil vai tentar se infiltrar por aqui. Tá buscando aí no jogador avançado. Melhor pro Tenz e o John Kiyuri. Também já busca aqui o pra cima do MW Zira. Vai caindo a casa e o round vai ficar mais uma vez pra Sentinels. Mas, manito. NZR acertando uma pedrada. O Zé que já deu a volta. E tá aí, então, confirmado. Dois a zero Sentinels. Tá aí, cara. A FURIA fez um investimento. Acho que tinham três ou quatro jogadores de xerife. E tentaram jogar de maneira mais individual. A única... Cara, a minha única coisa é assim. Eu, particularmente, gostaria de ver um pouco mais de trade. Jogadores mais juntos, né? Tipo, o MW tomou uma kill. Aí o Khalil apareceu atrasado. O garagem morreu. Os jogadores na mesma coisa. Ainda o Khalil tentou fazer uma trade. Mas o Tenz já tinha pego a info. Então, no final das contas, é aquela história, XR. Você compra a xerife pra tentar, pelo menos, pegar alguns abates. Ou colocar... Tirar um pouco de escudo do time adversário, né? Se tivesse os dois, três jogadores juntinhos, trocando tiro, talvez teria sido melhor. Vambora, cara. Bônus gigantesco pra FURIA aqui. A Sentinels tá bem mal armada. Pois é, cara. Bem mal armada, né? Tem duas Bulldogs ali. São os melhores armamentos do momento. E o Zelz já pegou a informação da aproximação ali pelo meio. Já prepara o veneno. MWzera! Vai pra cima. Vai buscar a first kill e vantagem brasileira agora, hein? Bela kill do MW. Um vacilo do Zelz. Porque ele já tinha explotado o jogador perto da caixa do esgoto. E ele acabou... Dentro do Spike Site. Então, eu imagino que pode ser muito bom pra gente aqui. É, pois é. Como é que o Saci vai se segurar com uma buck contra cinco jogadores? Porque já vem atropelo, vem entrada, execução agora da FURIA. O MWzera é quem vai passando, tentando ganhar espaço. O Saci ainda fica ali pelo L. Percebeu que azedou. E recua pra base. Joga certinho ali, né? O Saci não ia ter muito o que fazer sozinho. Mas a Spike é plantada e a FURIA aumenta a sua vantagem no round. É, o Saci teve que recuar. Tava de buck ali, senão ele ia ser abatido. E agora fica a vantagem pra equipe brasileira. Todo mundo no Spike Site. Só o Cali um pouco mais pra trás. A ideia da Sentinose é puniches, é. Porque eles não tem armamento só... É, o Tenz e o John Q. Ele tem armamento a bagunçar. Esperar. Aonde? Bem controlado. Rabó aqui. Vai pra cima. Abre demais. E consegue. Encaixar a HSM da bruseira. Acaba sendo eliminado o Conan. NCR agora. Sobra apenas o Zequim. Jogadores da FURIA já sabem da posição dele. Tá tranquilo. 4 contra 1. Dá volta o Cali. Encaixa o HS. E a FURIA sai do zero. Vence o bônus 2 a 1. Excelente, cara. Aqui o que a FURIA pega no meio, em cima dos Hells, abre o mapa. Porque a equipe da Sentinose que tava jogando com ele, fazendo o controle sozinho, tem que trazer mais um jogador. E a FURIA rotaciona bem no shift. Explode o jeito correto. Cobra um pouco os gaps ali dos jogadores da equipe da Sentinose, que não fez uma economia forte pro bônus. Então, é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Até imaginei que, por não terem comprado um pouquinho melhor, o Zequim poderia trazer um Operator, se prender a FURIA, mas não. Então, armado honesto, ultimate na mão do John Cure. Tá aí, então, ultimate apenas pro John, só que já tem dois jogadores da Sentinose se aproximando bastante ali também, né? O Tense e o Zeke. E lembrando a galera também, Zeke, nós não estamos no patch que a Viper foi nerfada. Ah, importante mesmo. Então, assim, é importante dizer, esse é um patch onde ela tem dois venenos, a toxina dela ainda tá normal. Você pode pegar novamente essa orb que você joga, então o pessoal de casa não é o patch atual. Pois é, cara. Realmente nerfaram bastante a Viper, né? Mas agora o MW acaba tentando atravessar ali o Smoke pelo meio, cai, toma de lado, o Havoc responde pra cima do Zelsis. Cara, eu perco o Havoc, eu não sei se ele pegou essa kill na Smoke, ou se ele viu o Zelsis. Porque tinha uma orb de veneno na frente e ativa, né? E ele pegou a kill. Então pode ter sido na sorte mesmo essa kill no Havoc. Muito recuado os jogadores da Sentinose. O Zeke e o John Cure agora vão fazer a rotação pro Spike Site. Vamos ver se a Fúria vai estar atenta com isso. É, tá preocupado, né? O time da Sentinose com o avanço pelo meio. Mas a gente já vai vendo como lá do outro lado o Tense vai ganhando espaço pela garagem. O Saci vai rotacionando. Parece que a Sentinose já entendeu o que realmente vai ser pro Spike Site dar. Onde ainda tem o setup de Cypher ali do John Cure. Vão ver o Havoc destruindo o primeiro fio. Vem o Lobo ali na maciota pra pegar a informação do segundo fio também. John Cure. Pega o Maquinha, o Renis, R. E Havoc, mais uma vez ele. Aumentando. Aqui a situação de vantagem da Fúria. Fica num 3 contra 2 com o Spike plantada. Só que o Manito tá muito meado. E o Tense tá chegando nas costas. O Kalil vai ficar de lado. Ainda teve a chance, mas a vantagem era grande pro Tense. 2 contra 2 agora, mas a Spike vai apitando. Tem para nós a XS. E se ele pegar essa info dos jogadores ali... Aí passou de volta, gente. O Saci entendeu. E agora? NZR contra 2 com apenas 21 de vida. O Saci já passou. O Tense já viu ele. E a Fúria acaba se complicando. Perde o round e a Sentinels abre 3 a 1 no placar. É, cara. A ideia da Fúria inicial de round, beleza. Eles conseguiram treinar no meio com a X4, importante. Eles fazem uma boa entrada e conseguem pegar uma kill. O problema é que, assim, o Kalil, ele tá numa posição XR que ele não tem controle das costas. Então, assim, ele se coloca numa situação onde ele pode tomar uma kill de lados. Ele podia ter jogado um pouco melhor, ele podia ter ido pra trás, literalmente ido pra base pra ficar num pixel que ele não tomaria. Podia, mas só a decisão dele. E depois, a decisão dos dois jogadores no 2x2 foi comer base, cara. Só que não tinha mais Smoke Cell. A Smoke na frente ali, que o Tense fez, se eu não me engano, não ajudou. A equipe da Fúria. Então, um round que passou pela nossa mão, mas a Sentinels trouxe de volta. É, arriscaram demais ali, né, os jogadores da Fúria. E acabou que deu ruim. Aí, agora, três ultimates pra Sentinels. Round forte, mais uma vez, aí pro time norte-americano. E a Fúria, dessa vez, vai tentar uma execução mais rápida pra B, parece. Cara, o Zecken vai ultar na galera aí na garagem, é isso? Ó, e aí... Aí pode azedar! Vem a pazucada! Zecken já se virou e levou também a MW. Caem os dois duelistas da Fúria. E aí fica difícil executar pra qualquer lado, né? Gente, Zeck, que jogadinha perfeita da Sentinels agora. Uma jogadinha na reação em cima da câmera do John Curie. Eu acho essa plays, assim, muito bonita de ver, cara. Que você usa, de fato, a habilidade do seu Sentinela como trigger pra você fazer um ultimate, fazer uma batida. E o Zecken jogou bem demais. Pega o Havoc, a MW não consegue tradar. E a Fúria fica numa situação tenebrosa agora. Pois é, esse que foi o problema, né? Se tivesse rolado a trade, até que tudo bem. Mas agora, cinco contra três, sem nenhum duelista. Fica difícil demais pra Fúria acreditar nesse round. Pode até pensar em guardar. E eu acho que vai acontecer isso. E vai haver uma pausa tática, provavelmente. Acho que eles devem estar conversando já. E aí é bom, cara, de fato, pausar e conversar. Porque a Sentinels parece que entendeu um pouco o jeito que a Fúria tá jogando. A Fúria tá jogando bem lento mesmo. Nesse round, tempo 0-0. Eles não tão fazendo nada. Eles tão parados, esperando. E a Sentinels, com o Jonquiri rotacionando pra B e pra A, ajuda muito. Porque a Fúria é obrigada a... Se a Fúria joga num tempo escasso, faltando 30 segundos, 25 segundos pra entrar, cara. Eles vão ser obrigados, nesse meio tempo de round, em quebrar a câmera do Cypher. E aí você se expõe, igual rolou agora. O Zekin tava na boca. Teve um outro round que eles tiveram que ir até o céu da A pra quebrar a câmera. Então, eu acharia importante a Fúria já pedir uma pausa e conversar um pouco. Outro ponto, Zerri, o Tens tá muito... Assim, a B ali, a garagem da Sentinels, ela tá muito controlada pela equipe norte-americana. Então, parece que é um ponto onde... Qual me parece a estratégia da Sentinels? B, eles não querem deixar o time da Fúria explodir. Eles tão jogando mais reativo, câmera, balaço do Zekinels. A MW tava, cara. Eu acho que ele não conseguiu puxar a arma depois do dash. E aí foi abatido. E o detalhe foi que o Zekin, ele só viu o MW no replay, né? Então, ele atirou meio que buscando o MW, acredito. Porque foi a única informação que ele viu e acertou o Havoc atrás, né? Ele jogou muito, cara. Porque quando ele entra na garagem, ele já vê um jogador que ele consegue... Que ele já sabe que ele vai matar. Ele atira a bazuca e automaticamente já vira pras costas pra matar o MW. Que era o único jogador que tava ali. Por que ele fez isso? Porque ele não tinha trade. Se não me engano, de 1kg, ele tava jogando mais pro meio, pro céu da B. Então, se o MW dacha pilar, provavelmente mataria o Zekin de costas. Mas eu até estranhei, cara. Achei que o MW poderia ter dachado... Ele dachou pra esquerda, né? Tipo, ali na... Eu só achei estranho que ele saiu da smoke de faca na mão. É. Enfim. Mas tá aí, né? Foi realmente muito rápido ali o lance. A gente viu no replay em câmera lenta. Mas tá aí. Mérito pro Zekin, que brilha mais uma vez. Quatro rounds pra equipe da Sentin. Nusa Furia, por enquanto, venceu apenas o seu bônus. E agora tem mais um bom armado, apesar que o MW tá apenas de guardia, né? Mas situação de ultimates vai ficando boa agora pra Furia. Exato. Talvez ter quatro ultimates nesse final. A Sentin já gastou, né? O que eles tinham mais tacado. Agora a Furia vai chegando próximo da sua margem boa de ultimates. E tem que pontuar, né, XR? Porque a gente sabe que pra chegar depois nos lutes de novo é um pouco difícil. Até porque a Furia não tá conseguindo pegar muitos abates quando a Sentin já tá vencendo. E lá vem o Havoc e o MW mais uma vez jogando junto pra tentar fazer alguma trade em cima do Sacizão. É o Saci esperando atrás da caixa. Tem a câmera do John Cudi aqui também ajudando, pegando em formação ali o pezinho dos jogadores. E aí vão tentando quebrar alguns fios. Quebraram já o fio ali do céu. Mas muita calma ainda pra equipe brasileira que pode rodar se quiser, hein? Tem o Conan do outro lado ali pegando em formação da B também. Tem o Khalil marcando, só que o Conan acaba eliminado. Tem de novo e olha o dano pra cima do MW. Vamos ver o John Cudi. Conseguiu buscar essa kill. O Zac já deu a volta. O veneno atrapalha. E a Furia vai sendo cercada pela Sentin, é só o Khalil que também tava um pouco separado jogando ali no meio. Vamos ver o Khalil, ó. Vem o bombinho, ele encaixa um belo HS pra cima do Zac. 4 contra 1 agora, 35 segundos. Só que a Spike já tá no chão e a Sentin já tá cercando o round. Muito encaminhado aqui pra Sentin confirmar o 5x1. É, cara, difícil. O Khalil vai ter o Saci agora na mira. Sacizão pega o abate. XR. E aí é difícil, cara, porque a FURIA já começa a dar os sinais da FURIA de todo o campeonato. Durante todo o primeiro split. Um time que fez um round interessante, mas depois acaba... Eu não sei se os times conseguem ter uma leitura muito rápida da FURIA, cara. Mas assim, por exemplo, ó, o Conan foi tirar um x1 na B, com o time dele... A ideia era assim, vamos dar contato junto, né? A gente na B, na A, pra tentar pegar o jogador rotacionando, mas, cara, é difícil. Eu sinto falta de uma play tática um pouco mais elaborada da FURIA no ataque, cara. De jogar um pouco mais rápido. A FURIA tá jogando muito lento e isso tá dando muita tranquilidade pra Sentin ler o jogo deles. É parecer que eles poderiam querer acelerar agora, mas é só aquele domínio mais padrão aqui da rampa e parece que vão voltar, né? Tentam tirar a informação da equipe da Sentin, ameaçam, né, esse domínio da rampa e do céu. Mas a Sentin já começa a entender que pode ser pra B mesmo. É, eles empurram os jogadores agora da Sentin, os que podiam estar avançando rampa pra trás, justamente pra eles terem que ficar sem essa informação da entrada B. E pelo que eu tô vendo, vai ser um split meio B do time da FURIA. Ah, vem, ó, rastreadores do NZR. Gasta o ultimate, o Ravocchi! Também gastou a dele, acaba não pegando o Zekin, que escapa muito bem pelo céu. E agora, MW, também tautado, Ravocchi. Acerta o HS de Guardian, são mais dois jogadores pelo Bomb, Zeldes. Leva um, mas é trocado, a vantagem ainda é brasileira. Olha o Kalil aparecendo pra ajudar, NZR mais uma vez! E agora, é só o John Kiyuri contra a 4, a Spike tá sendo plantada! MWZera! Com um firmo ponto, é o segundo da FURIA 5x2. Cara, excelente round da FURIA. Foi um round um pouco mais rápido, a FURIA dominou a rampa da A muito rápido, voltou, explode meio, tinham três jogadores praticamente da equipe da Sentin, os mais pro meio B, meio A. E aí, pô, explodiu e deu certo, cara. Tudo bem que os ultimate não funcionaram, mas, óbvio, não precisa jogar assim o tempo todo. Mas, em alguns momentos, você tem que jogar mais rápido. Você tem que contar que o adversário também erra, velho. O adversário também vai estar mal posicionado, também vai cometer um equívoco. Então, muito bom pra FURIA, segundo ponto deles. E o teammate na mão do Conan e na mão do Kalil. É isso, mais duas ults aí pra gente tentar pontuar em sequência. É importante tentar quebrar um pouco a economia, que já tá estacada do outro lado também. E o Zeken, ele viu o Lobo, né, saindo da Smoke. Ficou fácil de entender aonde estava o NZR. Ravok acelera, MW vem com ele. A dupla de duelistas garantindo essa abertura, o domínio agora do Spike Site da B. E pode rolar o Plaint também. O Conan tá ainda lurkeando, marcando mais de trás. Vamos ver se o timing do Conan vai ser bom, né? Vai tentar o Plaint ali, o Kalil. Vem cartucho de tinta, vai tomar dano. Vai conseguir escapar ali com 19 de vida, o Kalil. E ainda um 4 contra 3. Gasta ultimate também o Saci pra pegar informação. E agora sim, o Conan, espotado pelo meio. O Zeken fica preocupado, pelo menos consegue deixar os jogadores ali preocupados com as costas. E vai dar a volta. Ravok, que balaça. Olha aí. 4 contra 2. Vantagem é grande. Round bom pra FURIA pontuar de novo. MWzera. Foi o Ravok que levou o terceiro. E será que ele quer mais? Jokiyuri tá mirando em cima. Ravok leva 4. E a FURIA pontua 2 rounds em sequência. 5 contra 3. Tá aí, cara. Eu falei pra você, os caras também erram. O Tens morreu de smoke na mão. É óbvio. Tentar achar um pouco esses gaps. Tentar acelerar um pouco mais o jogo. Contar um pouco com a força bruta mesmo da FURIA. E não jogar tão lento. Belo round mais uma vez. As trades encaixaram. O Ravok e o MW, pelo menos nesse round em específico, tão jogando mais juntos, né? Tão tradando. E excelente round do Ravok. Bela mira dele. Pegou 4 abates ali. O primeiro abate dele foi sinistro. Então, é isso. Puxamos a pausa tática da equipe da Sentinels. Então, trocar uma ideia. Mas, XR. Assim, a FURIA me parece um time... Não é um time diferente. É duro. Mas, assim, parece que a FURIA sente mais a vontade jogando assim. Porque é, tipo, vamos acelerar um pouquinho o jogo. Vamos colocar os duelistas pra se virar em situação difícil mesmo. Óbvio. Você não precisa jogar, como eu disse, o tempo todo assim. Mas, pelo menos, cara, dá pra ver que a FURIA é... A agressividade rápida mostra que a FURIA tem atitude, cara. E é isso que eu senti falta durante todo o primeiro split da FURIA. Independente se joga na defesa ou no ataque. É atitude, cara. É ir pra cima. É tirar o X1, óbvio. Sempre de maneira um pouco coordenada. E eles conseguiram fazer isso, pelo menos, nos dois últimos rounds. Tá aí, né? Acho que, assim, se você parar pra pensar quais são as grandes virtudes desse time da FURIA, talvez seja justamente a mira desses dois caras, né? MW e Ravok. Então, tem que botar eles pra ir lá, trocar tiro mesmo. E agora, acelerando um pouco mais, tá dando certo. Ravok pega um 4K. Já tá com oito eliminações nesse mapa. E tá fazendo uma boa partida por enquanto. Vamos ver se a FURIA consegue encaixar mais um round. Porque daí, sim, vai começar a quebrar um pouco a economia da Sentinels, que já veio todo mundo ali de escudo leve, né? Exato, cara. É, ultimamente na mão do Conan. Então, Spike no show, o Conan, se não for abatido, pode colocar esse U.T. Um benefício bom pra equipe da FURIA. E o Domínio, rampa, agora um pouco mais lento da equipe da FURIA. Então, eles vão diferente do que eles fizeram nos dois rounds anteriores. Eles estão cadenciando um pouquinho mais agora o round. O controle da rampa ainda é da Sentinels, né? Porque o Tenso faz aquela smoke. A não ser que tenha a Orbi, ó lá. Agora o Conan ativa a Orbi. MW jogando de Operator, cara. Curioso, tá? Curioso. Geralmente, a gente não vê a Jett puxando a Operator no ataque nesse mapa. Mas, se é importante pra FURIA pegar esse primeiro abate, dar o primeiro contato, MW de Operator, ele tem mais chance de pegar o abate. É isso. Ele gosta, né? É confiante com essa Operator MW. Vamos ver se ele consegue buscar. Mas o Ravoto passou pelo veneno. E aí fica muito difícil. MW já aparece ali cravado. Eu acho que a Sentinels não tem informação ainda dessa Operator. E acerta o disparo! Leva os Elses, faz a troca. Quatro contra quatro. E agora parece que vão tentar acelerar pra B. É, o Conan tá girando base atrasado. Vai ser pra A, XR. Pelo que eu tô vendo ali, vai ser pra A. Eu não sei se a informação coletada foi a info da câmera. Talvez eles falam, cara, o Cypher tá aqui. Então, pode ter... Já podem ter informado a informação. Eles vão girar a CELB, XR. Olha aí, hein? Decisão curiosa da FURIA. Faltando 20 segundos agora. Será que eles vão pra A ou vão pra B? Vai ter tempo pra plantar, cara. Chamar a atenção pra cá mais uma vez. Só que a Sentinels mantém dois jogadores defendendo a A. Vai ficar complicado. O Conan vem chegando ali por trás. O SACI ainda ancorando esse bombe. O TENS! Já levou a NZR. Aí olha o tempo, né? Seis segundos. O SACI vai aparecer e vai pegar. De lado, me dá bruseira tentando plantar. O round fica pra Sentinels. E cai todo mundo. Três kills do SACI. E a FURIA quis rodar, mas rodou tarde demais. Cara, assim, ó. Eu já falei isso em algumas transmissões. E eu gosto de reforçar de novo. Essa ideia da FURIA de rotacionar, eu não acho uma ideia ruim, cara. Só que você tem que ter algum jogador dando a condição da rotação, cara. Você tem que ter o Conan infiltrado no CELB da A. Você tem que ter o Conan embaixo da A, na boca. Porque, se não, você simplesmente roda no escuro, cara. Você não sabe quem tá do outro lado. Se o time da Sentinels não se relacionou, a FURIA girou no escuro. E é o que acontece. Quando você não pega informação e não tem a condição de um cara passar a situação do time. Rapaziada, tem um cara base, tem um cara em tal lugar. Não acontece e a FURIA acaba perdendo o round. Pois é, cara. Complicada a decisão da FURIA. Mas, ainda assim, mantém um bom armamento. MW tá com essa Operator mais uma vez. Vamos ver se ele vai conseguir de novo, né? Buscar uma first kill. Fez a troca no último round, né? Vamos ver se... Se ele consegue trazer essa vantagem inicial. Seria muito bom. Só que já desistiu, né? De buscar ali pela... É, a MW puxou mais uma vez o Operator. Cara, eu particularmente não acho bom. Agora você tá com Jet Raze. Você tem que jogar da Xando. Acelerar tava dando bom, né? É, cara. Assim, aí entra aquele negócio da FURIA. Talvez de muita gente falando. Porque, cara, na minha cabeça não faz sentido esse Operator na mão da MW agora. Porque a FURIA tava jogando bem com os dois acelerando um pouco mais o jogo. Principalmente no meio, na rampa da A. E eles voltam a jogar mais lento. Então, essa etapa de retei completamente aqui do time da Sentinels. Deixa apenas o John Killie na B e a FURIA vai pra lá. Tá bem. Tem Ravok, hein? Puxando o Ultimate. E aí acabou atirando no próprio pé, querendo quebrar o fio. Foi isso? O Conan pegou uma Q na Smoke, cara. É, que bom. Conan garantindo esse abate. Cinco contra quatro. Ultimate agora também do Conan pra tentar controlar ali esse Spike Site da B, ó. E a Spike vai sendo plantada pelo Kalil. Vai escapar ali no seu TP. A situação fica boa, hein? Eu acho que a Sentinels vai salvar, XR. Se eles não pegarem uma Q cedo no round, eles vão salvar. Porque eles não têm uma economia... Ah... MW abriu da garagem, acaba tomando. Mas o Ravok tá bem posicionado, hein? Ravok tenta marotar aqui pra pegar o jogador passando ali por cima. Tem ainda o Manito pra chegar nas costas. Vamos ver o Ravok. Sai da Ultimate. Voltou, mas aí foi abatido. E Kalil e NZR trazem duas kills também. Mantém a vantagem o Tens. Deu a volta, surpreende o Kalil. É um dois contra dois. O Tens tá muito miado. Gasto veneno ali o Conan. Tem tempo. O Tens já salvou, já. Tá aí, então. Ponto brasileiro. Ponto da FURIA, 6x4. Tá aí, cara. Belo round da FURIA. Tudo bem que aquele repique do MW tá se coçando, né? Tá, pô, tô de opereita, eu não preciso usar, cara. Preciso botar a luneta. Sim, cara. E ele foi abatido, mas o Conan pegou uma kill no exato momento que rola a entrada da FURIA na B. Ele ulta. Então a FURIA conseguiu espaço, conseguiu uma vantagem de mapa muito significativa. Tamo bem, XR. A gente tá ainda só um 4 pontos só, mas do que tava se ajeitando o jogo, até a FURIA começar a jogar rápido... Olha essa kill que o Conan pega. O Havoc, ele gastou a ult pra quebrar o fio do Cypher, foi isso? Foi, cara. Pô, aí poderia ter rolado uma comunicação pra alguém quebrar pra ele. Nesse ponto, XR, eu acho até difícil, porque é uma haze. Ele vai ganhar muita velocidade e ninguém consegue passar a trade, né? Então teve que usar. Mas talvez ele puxar a arma, quebrar ali, faltava pouco tempo, não sei. Tá aí, né? De qualquer forma, o ponto é brasileiro, a FURIA. Chega aqui a um 6x4 nessa primeira metade. Podemos buscar um 6x6, seria bom demais. Vamos ver se a gente acelera pra cima agora do tempo. Beleza. Farado, DMW! Olha aí! Mais uma vez, first kill, vantagem numérica nesse início de round. Tem jogador preso ali pela corda, o Zé Luz. É afastado pelo cartucho de tinta, 5 contra 4. E a FURIA começa bem mais uma vez, hein? O problema é que tem ainda o saci lá atrás da placa. Coloca a bolinha na base aí, Conan, a orb. Aí você dá tranquilidade pro MW poder... Ele tem essa orb, né? Ele não tá usando. Coloca em algum lugar. Já que vocês dominaram o Zelda A... Gastou, hein? Isso, beleza. Aí não escutou o XR. É, óbvio, né? Daqui dá pra falar com os caras. Spaca coach até na transmissão. Será que eles escutam as críticas também? Aí fica difícil, né? Aí, é verdade. Bora, FURIA. Objetivo. Objetivo, cara. Vamos ver, ó. MWZ era bem posicionado. O Zé Kim vem também de Operator do outro lado. E tem ultimate aqui no Zequinha. Então seria excelente tentar tirar ele do round. Mais um Havoc que passa de costas. Não imaginou que poderia ter alguém pela base. Olha aí o John Kiyuri lá embaixo já levando MW. A vantagem agora é da Sentinels. E o Zequinha puxou a bazuca. Ultimate. Acerta o Kalil, mas ele sobrevive. Dois de vida pro Kalil. 17 segundos agora. Não dá pra virar de lado. Vai ter que ser pra lá. Só que são dois jogadores dentro do Bob. A Sentinels tá bem postada. O John Kiyuri. Leva o dele. O Sassi pega mais um. E aí é só o Conan contra dois. Toma de lado. E a Fúria começa bem. Mas bagunça o round. E aí vira um desastre no final. A Fúria demorou demais, Zé, pra jogar, pra agir, cara. Eles pegaram o primeiro abate. Fez a Orbe na base. E aí faltou, né? Talvez voltou a smoke do Kalil. Eu não entendi, cara. De verdade, eu não consegui entender a tomada de decisão da Fúria. Eles pegam o jogador e eles não tem. Parece que não tem mais recurso. Aí, pô. Cara, a Orbe tá desligada. O Havok passa de costas. Tipo assim. É... Não sei. É difícil. Não consegui entender a tomada de decisão da Fúria depois de dominar o espaço. Pegar uma kill. E... A casa cai. Simplesmente cai. É, cara. Não deu certo. E a Sentinels já tem 7 agora na defesa. Vamos ver se a Fúria busca esse 7x5. MW tentou acelerar ali pra cima do jogador da corda. É sempre o Zé Luz por ali, né? Mas parece que a Fúria já vai rodar pra B de novo. Só que olha como é que tá a Sentinels. Tem 3 jogadores na B. O Zé Quintadio Operator cravado na garagem. Não vai ser fácil entrar por ali, não. É, o Kalil em algum momento, ele vai tentar redominar essa garagem. Pra pro time da Fúria poder ter uma situação mais interessante. Mas vamos ver como vai ser. Se ele vai dar um TP. Se ele vai estreifar. Porque o Zé Quintadio tá muito bem posicionado. Olha aí, né? Vai só estreifando ali pelo céu. Já pingaram ali na escada, preocupado com a posição do Saci. O Zé Quintadio Toma essa bang. Ele vai dar o repique. Vem a paranoia, mas não cega ele. Aí o Kalil passa correndo. A Vox pro outro lado, consegue a troca. Tá tudo bem, só que o Tens. Marota na Smoke, MW. Garantindo mais um abate. MW já puxa o ultimate. O Tens tá pelo bombe. São dois pra cima dele. MW passa voando. O NZR consegue chegar pra fazer a vingança. Pra deixar tudo igual mais uma vez. Só que o problema é o armamento, né? Conan de xerife. NZR que gasta o ultimate e já pega uma vanda no caminho. Spike plantada. Tem que acreditar. Conan tem a chance. Vai Conan! Acaba caindo. O de xerife ficou difícil pra ele. E aí? NZR tá sozinho. Sem bala. Recarrega. O tempo vai passando. O John Kiyuri já chama atenção pela base. Que tapa. NZR. E ele viu. John Kiyuri. Aparece do outro lado e garante o ponto. É mais um da Sentinels que fecha a primeira metade em 8x4, Mar. É, a equipe da Sentinels nesse lado defensor é um time extremamente insuportável. Mas eu acho que a Fúria ainda teve possibilidade de, quem sabe, conseguir fazer um placar melhor. Acho que teve alguns rounds ali com algumas indecisões. Se fechava pra A, se ia pra B. Tentando fugir um pouco ali do setup do John Kiyuri. Se complicou um pouquinho a equipe da Fúria nesse lado atacante, né? Mas eu acho que ainda há margens pra gente dar uma crescida aí, principalmente nesse mapa da Split, gente. Mas a Fúria começou a ganhar rounds quando começou a entender um pouquinho como quebrar o setup da defesa. Então assim, pegou alguns jogadores ali no timing de fazer uma smoke, fazer uma exec. Então você vê que quando eles começam a quebrar mais do meio, jogar mais rápido pra ponta, como foi ali na B, principalmente os duelistas conseguem ter efetividade nesse primeiro abate. Mas se eles não quebravam o meio, era muito mais difícil. Eles dependiam de colocar jogadores mais ali pra rampa, tirando mais informação, vendendo um possível fake, alguma coisa assim. Mas sempre com uma coisa mais criativa. E aí dependia também de jogar bem o After Plane, lógico. Mas aí é o grande ponto. Eu acho que a Sentinels começou a entender isso, se preparou bem, se adaptou bem. E a gente começou a ver grandes rounds, especialmente do John, né? Incomodando bastante, ficando vivo por muito tempo. E, cara, todo mundo da Sentinels tá jogando bem, né? A gente tem esse ponto também, enquanto os meninos comentaram bastante sobre isso. E eu concordo. Vários jogadores da FURIA poderiam ter jogado nos detalhes, melhor. O Kalil, a situação que foi pego de costas, né? Podia ter imaginado que tinha jogador nas costas. Então, assim, são detalhes pequenos que às vezes fazem muita diferença. É, eu acho que esse jogar lento ali por parte da equipe da FURIA atrapalhou muito, cara. Porque o Saci, por mais que ele em abates, ele não tenha sido um cara extremamente impactante, mas ele pegava muita informação pro time. O John Kiyuri mesmo, que a gente tá destacando ele, foi um dos caras que jogou muito bem nessa primeira metade. Variando muito o setup. E a FURIA tava, justamente, tentando fugir um pouco disso. Mas, ainda assim, o John Kiyuri conseguia ter essa efetividade. Esse cipher dele consegue buscar essas informações, tanto no céu da A, quanto também ali na B, que ele consegue fazer um setup um pouco interessante. E se complicou, em alguns momentos, a FURIA, né? Eu acho que nas tentativas ali, das melhores opções que poderia ter trazido, né? Contra essa equipe da Sentinels seria, justamente, jogar esse um pouco mais rápido, do mais acelerado ali, que era justamente o que dava pra embaralhar um pouquinho a Sentinels. Mas não foi o que fizeram com muita frequência, Letty. Vambora, XRM! Segunda metade, vamos ver se no lado defensor, que é onde a gente não está se dando muito bem, a FURIA consegue virar essa série. É isso, vamos pra defesa, então. Buscar essa virada. Começar vencendo o Pistol, aquele clichêzão, né? Sempre vale muito. E vamos ver qual que vai ser a ideia aqui de Pistol pra FURIA e também pra Sentinels, né? Exato, cara. A FURIA, nenhum jogador XR chegou ali a dois dígitos, né? De pegar bat só em mortes, né? Que foi o Havoc e também o MW. Bora, cara. Tem que ganhar esse Pistol, porque senão vai ficar muito difícil mesmo. A gente sabe que a Sentinels é boa no ataque também. Então a FURIA tem que ter muita calma pra trabalhar. E aí, que isso, Havoc? Que tapa, hein? Uma balita, XRM. Abre o round, hein? Abre o round bem demais. O Havoc, um tapa na cara do Zeke. Tá confiante o Havoc, né? Dá pra perceber isso. E agora vamos ver se... A FURIA não vacila e mantém essa vantagem numérica. O Kalil estreifando e tem ainda o Havoc ali pra ajudar com ele. Sobe parede, do outro lado a Sentinels. O Kalil vai se esconder atrás ali da madeira e o Havoc tem que tomar cuidado. Recuou pro céu. A gente vai vendo os pings, desceram a parede. O Havoc já prepara o cartucho de tinta. Subiu de novo. É o momento. Demorou pra fazer o cartucho de tinta. Mas a Paranó é perfeita. Havoc foi pra cima. Fica cego também. O Kalil tenta marotar. Tava todo mundo cego dos dois times, né? Quatro contra três. O Conan aparece bem. Pega uma kill. A vantagem ainda é brasileira. Olha aí, John Kiel eliminado. O Conan, duas kills pra ele. Sassi tá miado. O Tens se segura. Mas os jogadores da Sentinels agora muito separados. MW zera. Leva o Sassi. Só falta o Tens contra três. Olha o perigo. MW lá de cima. Encaixa o HS. A Fúria vence o Pistol 8x5. Foi uma chuva de habilidades no Spike 7 da B. Mas a Fúria saiu bem. Conseguiu ficar viva, pelo menos. O Havoc abriu o round muito bem. Bala rápida no jogador na região do meio. E depois, cara, tem uma troca de paranoia, XR. Paranoia do Kalil. Paranoia do Tens. Teve lobo do Sassi também. Mas no final das contas, o Conan conseguiu pegar um abate importante em cima do John Kiel. Que tava tentando chegar pra tradar os dois jogadores que já estavam no pilar. E a Fúria, então, vence o Pistol. Garante quinto ponto. E a Sentinels não vai fazer nenhum tipo de forçar, XR. Então, pra Fúria aqui, cara. É. Vencer, XR. Tem que vencer esse round. É isso, cara. Tem que vencer, né? É o tipo de round que não só vencer, mas vencer bem, né? Seria o ideal guardar ali a maioria dos armamentos. Vamos ver se a Fúria garante isso. Conan também apareceu bem no round Pistol aí. Conseguiu algumas kills importantes. E agora vai ser pra A, onde já tem o Havoc avançado, buscando informação. Já percebe que pode ter companhia. O NZR chega ali pra ajudar pela rampa. E agora vamos ver se o NZR vai querer dar cara ou não. Por enquanto, só estrifando ali. Tá esperando alguma informação. E olha a passagem. Segura o dedo. Não leva ninguém. O Havoc eliminado pelo Cartuchiti. Eita! Mas matou o Sassi também. Então tá tudo certo. Uma kill pra cada lado. Olha aí. Zecken Zels trocando de volta. Fica no dois contra dois. MW e Kalil agora. O problema é que a Sentinels recuperou muito o armamento. Cara, a Sentinels tá com uma Guardian, uma Bulldog. E a gente tá com um Spectre e uma Marshall. Mas assim, MW é um tiro em cada, XR. É, o problema é que o Zecken ainda tem cartucho de tinta. O Zels tem dois venenos. Mas o Kalil também tem paranoia. E aí, ó. Vai fazer a paranoia aqui no cantinho pra dar o clear. Não tinha ninguém. Os dois jogadores pelo bomb. E vem ali um veneno pra segurar ele. Ali! Ainda tem um cartucho de tinta. E o bombinho aqui, o Zecken. Ele não vai jogar cara. Ele viu o calcanhar ali do MW. Vai dando a volta. Vamos ver o Kalil. Fica de lado, MW. De xerife. Consegue a troca. Será que dá? MW. Puxa essa Marshall. Tá com 20 de vida. O Zels com 42 do outro lado. Tenta ganhar tempo na Smoke. Vai, MW. É na tua. É o herói. Pra tentar surpreender. MW. Lemos o Zels. Será que deu? Vai ser no detalhe. Não é possível. 0,03. No detalhe. A equipe da Sentinels garante mais um. XRM. Eu não sei mais o que falar, cara. A FURIA perdeu um round com cinco Classic. Meu amigo. Mas foi uma bateção de cabeça. Se não é o heravó que morreu na granada. Aí no ZR popou junto com o Conan. Eles ainda pegaram duas kills. Depois, o 2x2. Melhor jogado pela equipe da Sentinels. Que dureza, meu amigo. Que dureza. Um round completamente econômico. A gente falou ainda. Tem que vencer, né? Mas, cara... Tá aí. 9x5 pra Sentinels agora. Minha expectativa ainda era vencer e guardar muitas armas. Eu já ia falar. Não, pra FURIA agora, vamos ganhar e vamos manter umas Bulldogs. Cara, que tragédia que a FURIA fez aqui. É, foi realmente complicado. E agora vamos ver um econômico com cinco Xerifs. O Conan já é eliminado. O John Cure pega informação. Ele viu três jogadores ali pela rampa. E por isso, começa a acelerar a Sentinels do outro lado. Ravok e Kalil pra tentar acertar aí essas pedradas. Ainda, quem sabe, sonhar com o round. Vamos ver. O Ravok teve a chance. Mas aí, quando você tá de Xerife, é aquilo, né? Ou se acerta realmente a primeira ou já fica muito difícil. E agora um 5 contra 2. A Sentinels vem aqui pra confirmar o seu décimo ponto na Split. No seu mapa de escolha. E tentar, né? Se encaminhar pra fechar esse primeiro mapa aqui da série. Exato. A FURIA ainda vai ter condição de jogar mais um round armado, né? Que é o próximo. E aí já não tem mais margem de erro. Porque se perder, é quebra. E a Sentinels vai pro 12. Então, tem que ficar muito atenta. A equipe da FURIA. MW e NZR agora apenas tentando tirar um pouco de arma. Vai conseguir pegar. É uma vandal. Olha ele! MW! Vai acertando, vai colecionando cabeças ali. E agora, realmente, a ideia tem que ser apenas guardar essa vandal. Já tá de bom tamanho. O NZR poderia... Ele que vai guardar. Ele falou, NZR, vai lá guardar que eu quero matar mais um. Ele vai, pô, em conta do ult dele, né? Podia tentar pegar mais uma kill pra tentar ter mais um ponto de Orbe. Mas vai ser abatido pela Spike. Olha lá. Calma, calma, calma. Nossa, quase. Achei que por pouco tá aí, cara. 10x5, um round xerifado da FURIA. Ainda ficou uma kill ali pra MW, duas. Mas os jogadores foram todos eliminados na primeira entrada. Na primeira tentativa de entrada da Sentinels pro Spike Site da BXR. Agora, vambora, cara. É um round do nada pra FURIA. É um round que os caras vão ter que focar. Vão ter que acreditar. Vão ter que jogar certinho. É difícil, mas não é impossível. E o armamento... O problema é que a FURIA nem teve um bônus, né? O fato da FURIA ter perdido um round econômico... Não deixa eles terem um round que a gente fala free. Por conta da perda desse round, né? Então, dureza. Pois é, cara. Vencer o pistol e perder na sequência é... Dureza! Mas olha só o Tens. No TP surpreendeu o Ravok. E não tinha ali o NZR muito próximo pra conseguir ajudar. E agora ele vai ser pressionado. Vem já a entrada da Sentinels. Três jogadores passando. Dois já dentro do bombe. E o Zéuzes junto ali com o Zeke. O NZR ficou sozinho pra tentar se defender. E o Zéuzes já gasta ultimate. E aqui, meu amigo, é guardar de novo. Comprou muito ali a FURIA. Tem até o Pereira no MW. Cara, que tristeza, velho. Pô, o round... Primeiro round armado. Aí o Ravok tava jogando muito avançado, mas não tinha ninguém pra jogar com ele. Acho que ele quis pegar a kill em cima... Quebrar a câmera e já dar um primeiro contato e sair. Só que assim a gente não os acelerou. Eles fizeram um domínio que eles já fazem há um bom tempo. Que é o TP do Tens ali em cima do Pilar. E o Zeke passa pra aclinar a rampa. O NZR também morreu. Tava sozinho. Você vê, cara, que são duas kills de maneira individual que a FURIA toma. Que o round acaba. Saca? E é nesse ponto, cara, que a gente bate. Que a gente vem aqui pra fora. Faz a transmissão. É isso que a gente não quer ver, cara. É isso que a gente critica dos times brasileiros. Desse tipo de situação. Óbvio, pra FURIA o playoff já não é viável mais. Mas a vitória, cara, no jogo era muito importante por conta do sistema de pontuação que a gente tá falando. Então, é muito complicado, cara. A FURIA vai precisar de um reset muito grande pro segundo split. Porque, infelizmente, é um time que tem pouquíssimos bons momentos. E depois parece que não é um time. Parece que os caras não se entendem dentro do servidor. Infelizmente, cara. Que a gente queria ver um time da FURIA muito mais atento. muito mais ligeiro com isso. Olha isso, cara. Ele tá assim... Ele podia ter usado a carga pra ir pra trás quando vem o cara voando, né? É uma insistência em trocar tiro em situações que a gente não vê outros times fazendo. Acho que esse é o grande ponto que a gente tá sofrendo um pouco com o Brasil aqui. E aí a FURIA pede a sua pausa tática num round quebrado, né? Então a FURIA vai ter que tomar uma decisão difícil agora. A XAE que é... A gente força tudo, né? Não deixa o décimo segundo ponto chegar pra Sentinous. ou a gente vai pra um quebrado e tenta levar pra um overtime depois, né? É isso. Isso é difícil, mas... Tá na mão dos caras. Não tem muito o que fazer, não. A responsa é deles. E agora eles vão ter que buscar um jogo aí que eles não encontraram. É isso, né? E vale lembrar também que pra Sentinous... Cada round vale muito, né? Porque eles ainda estão nessa briga pela classificação. Precisam contar, né? Com a derrota também de G2 e Energy. E também com a questão de saldo de rounds. Não só saldo de mapas, né? Que eles precisam vencer por 2x0 e torcer por derrotas por 0x2 também. Mas também tem a questão de saldo de rounds, né? Então, pra Sentinous, obviamente, quanto mais elástico for aqui, o placar melhor. Porque eles estão com mais 9 de saldo de rounds. A Energy tá com mais 19. E a G2 tá com mais 34, né? Então é muita coisa. Obviamente que se a G2 e a Energy perderem por 2x0, eles vão perder saldos. Mas, enfim, são contas complexas aí pra Sentinous ainda sonhar com essa vaga. E vamos ver se a Fúria consegue, né? Pelo menos tirar mais alguns rounds deles. E já vem, ó, domínio rápido ali pela rampa. E a Fúria já começa a rotacionar com dois jogadores ali pela corda. A entrada pro Bomb já acontece. Gastou o Ultimate ali, o Tenz também, pra fazer essa passagem mais rápida. E agora a Fúria vai ter que realmente jogar no retake. A volta apenas de Judge. Eles já comeram um Bast, Zé. Aqui vai ser difícil. O MW tá sozinho. Ele vai ter que ficar parado. Ele vai ter que ser o âncora agora da base. Só que provavelmente o time da Sentinous vai querer dominar esse espaço e não deixar o MW ou a Fúria tentar dar esse retake. É, vem Smoke do Piper. Agora, bora, Smoke do Homem vai tirando a visão ali do MWZ. E agora sim, Ravok vai começar a jogar. Cartucho de tinta ali pela esquerda. Faz a passagem, acelera, Ravok. O Tenz ficou pelo L. Consegue a troca, o Conan. Já busca o saci na base. Sabem que tem mais um no Bomb. O Tenz está miado. Mas continua ancorando o vivo. O Zé. O Zez levou o Conan. Três contra dois. A vantagem fica para a Sentinous. MW aparece muito bem. E agora? É no X1. MW contra Zé. MW de novo, sem tempo, para vencer o round. Tira todas as armas, guarda a Operator, mas o ponto é deles. Mais um da Sentinous. Tá aí, cara. Mepoint para a equipe da Sentinous, né? Numa rápida, numa tática, praticamente um rush A da equipe da Sentinous. As diferenças foi que eles clinaram o céu antes de fazer isso para não tomarem de um jogador costas. E XR, eu acho que nesse ponto a Fúria podia talvez ter redominado a base, saca? Já que eles perderam a base, o Havoc tinha ainda a granada. Fazer uma granadinha tabelada ali, tentar, sabe, o MW cravar do céu para a base para pegar os jogadores saindo. Faltou conversar um pouco mais a equipe da Fúria, porque eles guivaram completamente a base para a equipe da Sentinous. Não redominaram nenhum tipo de spot. É isso, então. E agora? Olha o avanço do Havoc. Tem smoke ali para ele tentar marotar, mas primeiro vem a Bang! E aí quebra completamente a ideia do Havoc de tentar o marote. E o Kalil gasta o TP para ficar em cima da caixa. Vamos ver se a entrada da Sentinous realmente vai ser para B ou não. E agora já tem vantagem numérica, né? Esse que pode ser o último round do mapa. A Sentinous tem a chance aqui de fechar em 13x5. E garantir oito rounds ali a mais no seu saldo. Nossa, o Kalil for outplate aí. Opa, fez o TP. O Tenziu ele. Meu Deus, galera! Vai pulando, Kalil! Consegue salvar, só que o MW. Eliminado pelo meio. O Zekin vai ganhando espaço ali pela corda. E olha a passagem para A. O John Kierke já dominou o bomb praticamente. O Zekin tem Uchi agora. Então, assim, é um round muito difícil para a Fúria. E vai ter que buscar, XR. Senão acaba aqui, acaba o primeiro mapa da série. Então, a Fúria tem um trabalho difícil porque o Zekin está ancorando o céu de Uchi, né? Então, assim, qualquer momento que ele escutar uma possível tentativa... Hum, olha o Zelsis, será que a Fúria vai pelo esgoto? Se fizerem barulho aqui, o Zelsis vai escutar tudo, hein? Por enquanto, vai no silêncio o time brasileiro. O Zelsis parece que não escutou nada, realmente, né? Tem fio, XR. Tem fio e câmera nas costas. Então, assim, qualquer tentativa da Fúria de vir costas... Aí, complicou demais, né? O Conan também está preocupado ali com a B. E o tempo vai passando. A situação está difícil. A Sentin, nós temos tudo para fechar esse primeiro mapa. Não vai ter tempo para retake, cara. A Fúria vai fazer o quê? Realmente, cara. Está muito demorado isso aqui. Olha aí. Já complicou, né? Já puxou o ultimate, agora o Zekin. Vai fazer o quê? O Carlinho ainda consegue levar o saci. Mas o Zekin leva três no round. Agora é só o Conan. Sem tempo para tentar mais nada. Dois contra um. Ele está miado e está no chão. Ponto. E mapa da Sentinels, que começa na frente na série 1x0. Está aí, cara. A Sentinels vence o seu mapa de escolha. Volta a vencer no seu mapa de escolha, né? Eles estavam com muitas dificuldades. Estavam escolhendo o Lotus. Mas agora trazem a Split e ganham da Fúria sem nenhuma dificuldade. A Fúria ainda, na primeira metade, mostrou ali uma tentativa de reação. Jogando um pouco mais rápido. Não respeitando um pouco o tempo do round. Só que Zerra, a Fúria, infelizmente, foi a Fúria durante toda a etapa. Um time que toma rounds ali inexplicáveis. Tomaram um econômico na segunda metade, cara. Com cinco jogadores de Classic. É um time que vai ter um reset absurdo para o segundo Split. Tem que ter. Porque não encaixou. Parece que a Fúria hoje é um time que parece que vai... Assim, eles passam a semana e quando eles voltam para jogar, cara. Parece que a gente não consegue ver muita evolução no jogo da Fúria. Isso é um problema gigante para a equipe da Fúria, comissão técnica. Enfim, tudo que eles vão ter que fazer. Porque, infelizmente, a Fúria não joga um Valorant bom. E a Sentinels vence sem dificuldade o mapa da Split. É, mais uma vez, a Fúria não consegue apresentar um bom Valorant por aqui. Mas a nossa expectativa agora é o próximo mapa. É isso. O adversário é difícil? É. A situação é difícil? É também. Mas precisa mostrar alguma coisa de diferente, além do que a gente já viu até o momento. E fica cada vez... Eu sei que a galera que acompanha não gosta quando a gente fala. Pô, tá mal, tá isso. Mas fica cada vez mais difícil da gente falar. Pô, a gente tem expectativas de que o time melhore. A gente imagina que o time tá crescendo nisso, tá evoluindo nisso. Porque é sempre muito do que a gente tem visto. O time, em alguns momentos, tem os lapsos ali de jogar muito bem. E depois sofre um outro apagão e não consegue encaixar. E é uma discordância de tomada de decisão. É uma trocação de tiro, às vezes, desnecessária. E a gente não consegue entender o que acontece muito na Fúria. E, mais uma vez, né? Começa a perder no primeiro mapa. É uma situação totalmente delicada, por mais que vai pro seu mapa de escolha. Mas não faz uma série diferente do que a gente tá acompanhando na Fúria até o momento. Mas, assim, os problemas continuam sendo os mesmos problemas. Não é como se, de uma semana pra cá, a gente falasse Não, agora não é mais do que era antes. Agora é outra coisa. Não, ainda a Fúria dá sinais de ser um time, cara, na defesa, completamente despreparado. Jogadores tendo síndrome do herói. Querendo dar a cara, querendo resolver sozinho em muitas situações, né? Acho que esse é um grande problema da Fúria. Talvez essa ausência de uma grande liderança. Tudo bem, o NZR é um cara super experiente. Mas como será que tá sendo isso pro time? Como será que eles estão encarando isso, né? Como os meninos chegaram a comentar. Pode ser que a comunicação em alguns momentos fique completamente bagunçada. Então, acho que esse é um grande ponto, né? A Fúria, até cheguei a comentar. No ataque, dá sinais de ser um time que se adapta. Dá sinais de ser um time que joga bem. Tenta performar no timing do exec, da defesa. A defesa tá fazendo uma smoke ali. Avança, né? A gente vai ver daqui a pouco numa jogadinha exatamente isso. Mas, assim, é um time que quando vai pra defesa Parece que esquece como jogar válvore a gente muitas vezes. Então, assim, acho que esse é o grande problema, Má. Esse é o grande problema. É um time que, na defesa principalmente, é muito indisciplinado. É, não consegue fazer o básico, né, cara? A gente vê em muitos momentos ali a Fúria meio que perdida. A gente vê esse retake ali do último out. Tudo bem. Ah, não. Vamos, né? Tentar fazer esse domínio no meio Pra ver se não tem ninguém lurkeando nem nada. Mas, pô, foram do shift. Do B até A, tá ligado? Ninguém tomava uma decisão. Ninguém mudava um pouquinho. Acelerava um pouquinho o out. Fica um pouquinho delicado. E tá aí. Então, os números desse primeiro mapa, né, destaque pro Havok, pro lado da Fúria. Fez aí 11 abate, 3 fast kills na mão dele. Do outro lado, o Zequim, o cara que normalmente é sempre o grande impacto por parte dessas Sentinels. Aparece muito bem o Tens, que a gente citou um pouquinho no começo da transmissão. Que era um cara que tava um pouquinho mais sumido. Aparecia numa partida, outra nem tanto. Consegue fazer o papel que ele normalmente gosta de fazer nesse mapa da Split. Apareceu bem aí o Tens, né? Elogiar ele, claro. Acho que o Zelsis também teve algumas... Você via que em algumas situações ele comunicava bastante. Era o cara que ficava jogando mais isolado. Ele sofreu no comecinho, mas... É, tomou algumas first kills, né? Mas conseguiu se recuperar bem. Inclusive, falando em first kills, 12 na conta da Sentinels. É, a gente vê a Fúria mais uma vez atrás, né? Nessa questão de first kills. Se não me falha, no último jogo eles estavam até uns status um pouco melhores ali. Mas, dessa vez, fica um pouco mais atrás. Ainda tomou o econômico, né? Por parte da equipe da Sentinels. Que foi o round ali que eles conseguiram trazer extremamente forte. No finalzinho ali, na hora de defusar. Acabou não rolando por parte da equipe da Fúria. Delicados, galera. Tá difícil. Vambora de análise, Leth. Que eu sei que você teve várias jogadas pra olhar lá pra gente. Qual? Quero saber qual que você trouxe. Primeiro, o elogio. Lógico, né? Porque, assim, eu acho que de todo mal, não foi. A Fúria conseguiu fazer um trabalho aqui no ataque. Principalmente, como eu falei, executando bem. Aqui, vai ser uma jogadinha. Alguns dois jogadores vão lá na A. Vai ter uma smoke do Conan, né? E o Manito, ele vai dar a cara ali no céu da A. Na rampa, perdão. Do Spike Site da A. Pode soltar pra gente ver, produção. Porque o Ezequiel aqui vai ser muito interessante. A Fúria, ela vai tentar afunilar. Enquanto tá chamando atenção pra um lado, ó. O Tenis tá preparando a smoke pro outro lado do mapa. Pro time dele. Olha o timing que ele vai ser pego aqui. Então, esse tipo de coisas que a Fúria fez no ataque foi bem legal. E não foi a primeira vez que eles fizeram isso. Inclusive, o Conan dessa vez, ele tava lá no meio. Tava fazendo esse controle de meio. Foi bem interessante também alguns momentos como a Fúria fez isso. Mas olha como aqui eles conseguiram pegar a defesa da Senjas um pouquinho mais despreparada. Bom, o round vai correr bem aqui pra eles. Vamos ver agora a crítica. Pode mandar pra gente a crítica. Colocar essa segunda metade, principalmente. Essa metade da defesa não foi muito legal. Queria separar essa jogada, então, pra gente ver da defesa. Que, assim, vai ter um momento aqui que os meninos vão surtar. Que é o pós-pistol. É, obviamente. Pós-pistol aqui. A Fúria vai garantir o pistol em toda a segunda metade. E aqui, cara, esse é um grande ponto, né? O NZR, ele vai ter uma janela aqui bem pequena que ele vai conseguir pegar alguns jogadores entrando, né? Ele vai arriscar um spray aqui de Spectre. Só que ele vai conseguir, no máximo, machucar um pouquinho. Nesse meio tempo, olha onde tá o Havok. Pode soltar aqui pra gente ver essa jogadinha aqui. Que, teoricamente, seria um fogo cruzado. Sobe a jaula aqui do John. O NZR consegue machucar alguns jogadores, mas não derruba. Nesse meio tempo, teve o Falcão. Você se para aí um pouquinho, rapidinho, produção. Teve essa jogada. Não dá pra parar. Tá. Essa jogada ali pelo céu, né? Que a gente viu os jogadores estourando, né? Com a pop ali da Sky. Então, viu o Falcão rapidinho. Dois jogadores comendo a smoke do céu pra atropelar enquanto tá todo mundo chegando. Quatro jogadores já preparados, olhando pra aquela posição. Então, assim, a fúria, nessa síndrome de herói, de dar a cara muito rápido, cara, acaba não dando certo. Acaba caindo todo mundo. Jogando separados, tomando kills isoladas. Então, mais uma vez, Má, esse é o problema. Quando tá no ataque, consegue ter boas ideias, consegue executar. Quando vai pra defesa, jogadores jogando separados, não conseguindo performar, pinando muitas vezes. Aqui a gente viu, por exemplo, né? Cara, por que você vai assumir o risco que você pode jogar com mais quatro jogadores ali pra fazer esse tipo de play? Por que você vai se jogar no Spike Site, num round em que você já perdeu um jogador? Você já perdeu um jogador. O Spike Site tá aberto. Então, assim, de novo, são coisas que não pode errar, não pode deixar espaço pro último adversário. E a fúria deixou. Como o Spaka disse, vai precisar remanejar muita coisa pro segundo split. Mas calma que o primeiro não acabou. A gente vai pra aquele rápido intervalo. Já, já a gente volta com o segundo mapa pra vocês. Não saia daí.